Um detento de 43 anos, ele foi morto depois de ter sido enforcado dentro do Seresto, Centro de Remanejamento do Sistema Prisional, em Governador Valadares. Segundo as informações repassadas ao Sistema Prisional, um companheiro de Sela confessou o crime, o Miguel Brás. Está chegando com detalhes dessa ocorrência. Miguel, Miguel, que violência é essa? Bom dia, meu amigo. Ei, Nico, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a gente pelo Balanço Geral Violência, viu? Este caso foi ontem à noite aqui em Governador Valadares. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais penais faziam a triagem de presos para o alvará de soltura quando um dos detentos chegou dizendo que havia outro detento morto dentro de uma das celas. Com isso, os agentes penais foram ao local e encontraram um homem com a corda amarrada ao pescoço. Pois bem, a informação é a seguinte, Nico, que os policiais penais fizeram as manobras de salvamento e, enquanto isso, o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado. Mas, quando chegou, constatou a morte de Ismael Rodrigues, de 43 anos. Com isso, também, a polícia, todos os procedimentos internos foram tomados e um detento de 19 anos confessou o crime dizendo que usou um lençol, fez uma corda e enforcou o companheiro de cela. Porém, não explicou o motivo. A polícia civil esteve no local, fez todos os procedimentos de rotina e o corpo de Ismael foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Governador Valadares. A SEJUSP, que é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, informou por meio de nota que um inquérito será instaurado para apurar este crime dentro do presídio de Governador Valadares. Obrigado, Miguel.